Para todos os bateras da região de Maringá, Paraná e para todo o Brasil também. Bom, quem esperou já está na mão, né? Esse aqui já está vendido, viu galera? Esse aqui é da dupla Léo e Giba. O pessoal lá vai usar a partir de hoje, né? E eu vou fazer um som aqui para vocês verem como que ficou. Bem, ficou uma parte de alumínio e uma parte de ferro, bem mais leve, né? Mas vamos caprichar para vocês aí, ó. Vou fazer um somzinho aqui para vocês se ligarem aí como que ficou, hein? Beleza? Beleza? Tchau. Bom, vocês viram aí né, ele é fina rodando, dá pra vocês ver que ele é parecido com aquele da Remo, a parte superior dele é tudo alumínio, vai ficar bem mais leve e mandamos pra todo o Brasil, ok? Um abraço aí pro pessoal, daqui a pouco nós estamos nas redes aí, valeu, tchau, tchau.